Olá, boa noite. Pesquisa revela que cresce a insatisfação com o governo Jair Bolsonaro. Novo decreto de armas ainda deve ser alterado no Senado. Reforma da Previdência, novas mudanças e impacto para os brasileiros é tema em destaque nesta edição. No estúdio, analistas confirmam e completam também alguns pontos importantes que foram alterados no texto original, que já passou por diversas alterações. O Jornal da UFO está no ar. Pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta-feira, revela que os três indicadores que medem a popularidade do presidente Jair Bolsonaro registraram piora entre abril e junho deste ano. O percentual dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo sobe de 27% para 32%, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para cima e para baixo. No que diz respeito à maneira de governar do presidente, o percentual de desaprovação cresce de 40% para 48%. A confiança no presidente também diminui. O levantamento foi encomendado pela CNI, foi feito entre os dias 20 e 23 de junho e ouviu mais de 2 mil pessoas em 126 municípios. E falando em governo, tudo indica que o debate sobre a flexibilização da posse e porte de armas de fogo vai longe. Agora são três decretos e um projeto de lei que tratam do tema. Eles substituem o texto que foi barrado pela Comissão do Senado e contestado no Supremo. O primeiro decreto estabelece regras sobre posse de arma e munição. Ele permite o limite de quatro armas e exige a comprovação da existência de lugar seguro para guardá-las. Pelo calibre estipulado, volta-se a possibilidade de compra de um determinado tipo de fuzil. Porém, o exército dará a palavra final sobre o tipo de arma que será liberado ao comprador. O segundo estabelece as regras para o registro, cadastro e compra de armas e munição para caçadores, atiradores e colecionadores. O texto mantém a autorização de aulas de tiros para adolescentes entre 14 e 18 anos, com autorização de um dos responsáveis. O terceiro trata da aquisição e do porte, a autorização para circular com as armas, além da venda e importação. Ele retira a lista de categorias profissionais que teriam direito ao porte, como jornalistas e advogados. No lugar, Bolsonaro enviou o projeto de lei ao Congresso que dá ao Executivo a permissão de, por decreto, ampliar o porte de armas a outras categorias. Os debates em torno do texto do relator da reforma da Previdência acabaram ontem na Comissão Especial da Câmara. A inclusão de estados e municípios ainda é um impasse. Veja. Quatro sessões e cerca de 30 horas. Foi a duração da fase de debates da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Mas a votação deve ficar mesmo para a semana que vem. Alguns detalhes do texto final ainda estão em negociação com lideranças partidárias. Um dos pontos centrais é a inclusão de estados e municípios. Governadores do Nordeste estiveram em Brasília e se reuniram com os presidentes da Câmara e do Senado. O Centrão quer que eles apoiem publicamente mudanças impopulares. Os governadores, por sua vez, alegam que a reforma não resolve o problema orçamentário que enfrentam e pediram a aprovação de um conjunto de outras medidas. Bahia tem um déficit anual, esse ano, de 5 bi. Eu rodei a folha, simulei com o que está para ser votado. Sabe qual é a economia? 47 milhões. Com o governo, deputados se mostram preocupados com a possibilidade de não cumprimento da promessa de antecipar os recursos de emendas parlamentares extras em troca dos votos favoráveis à reforma na comissão especial. A líder do governo no Congresso, no entanto, minimizou. Essa ligação que foi feita entre Previdência e emenda é um coelho que tiraram da cartola, que eu não sei de quem é essa cartola. Porque a nossa conversa com parlamentares para que os municípios, os estados sejam atendidos, essa é uma conversa que se iniciou desde o princípio do governo. Hoje, voltamos a falar sobre a reforma da Previdência e convidamos, mais uma vez, duas pessoas para debater esse assunto aqui no estúdio conosco. Recebemos, então, o Edilson Gracioli, que é o professor do Instituto de Ciências Sociais da UFU. Boa noite, professor. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Alexandre. Boa noite, telespectador. E também recebemos o professor Alexandre Valmort, que é do Direito aqui da UFU. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, gostaria de saber, já emendando aqui com a reportagem que a gente acabou de assistir, a retirada, então, dos estados e municípios é a principal discussão hoje na Comissão Especial dos Deputados. Professor Alexandre, você acha, por que foi retirado? Ela estava na proposta inicial, retirou-se e agora o presidente da Câmara tenta articular para voltar, né, a inclusão dos estados e municípios. Por que isso acontece? Bom, rapidamente, inclusive, explicando para os nossos e nossas telespectadores, né, há um momento nessa tramitação toda, e a tramitação é cheia de passos, né, você tem várias etapas, Comissão de Constituição e Justiça, e agora ela está naquilo que nós chamamos de Comissão Especial, uma comissão formada especificamente para analisar essa proposta de emenda à Constituição. E tem uma figura central que é o relator. Quem é o relator? O relator é essa pessoa, no caso de um deputado, que ele tem a prerrogativa de apresentar o texto que veio do Executivo, entre aspas, né, segundo a voz do Legislativo, para que seus companheiros de parlamento, os outros deputados e os outros parlamentares apreciem isso. Então, veja, Patrícia, ele tem uma certa margem discricionária. O que parece, nesse caso, é que entendeu o relator que seria mais cômodo, ou menos polêmico, ou com menor grau de resistência, afastar aquela parte da proposta que veio do Executivo, que contemplava as mudanças da Previdência dos servidores públicos estaduais e municipais, colocando uma espécie de norma geral para que depois cada legislativo estadual e cada legislativo municipal e, obviamente, os executivos resolvessem esse tipo de coisa. Bom, isso gera, realmente, uma dúvida se isso foi acertado ou não. Mas, veja, isso pode ter uma mudança de curso, repetindo o que nós falamos. Isso é o que o relator apresenta. Os outros deputados, os outros parlamentares, podem apresentar emendas a esse relatório e trazer, de novo, ao plano, vamos dizer assim, ao texto, as alterações envolvendo servidores públicos estaduais e municipais. O que parece é que há uma enorme discussão sobre quem suportará o desgaste. Não é? Então, usando assim... Contando que o ano que vem tem processos eleitorais novamente... Então, é uma brincadeira com as nossas telespectadoras e telespectadores. Para a prefeita, então... A batata está quente e eu procuro jogar nas mãos do outro, né? Atenuando o problema e eles resolvam, né? Isso aí é algo que vai ter que ser, agora, solucionado na votação e no debate do relatório. Perfeito. Edson Grassalho, como que você vê essas modificações feitas pelo Samuel Moreira ao texto que foi enviado originalmente? Eu acho importante, para responder a isso, levar em conta o seguinte. A PEC 6 de 2019, ela tinha dois grandes pilares, mudanças estruturais na previdência que temos hoje. A previdência que temos hoje, ela é parte de um tripé que nós chamamos de seguridade. Então, é previdência, assistência médica, assistência social. Isso tudo está no texto da Constituição. A PEC, ela propõe um novo regime previdenciário, chamado de capitalização, que é uma poupança individual, numa linguagem mais simples. E ela propõe a desconstitucionalização da previdência. O relatório que foi elaborado na comissão especial, a comissão que analisa o tema em si, ele suprimiu o regime de capitalização, mas eu não acredito que ele não retorne, porque é um pilar. O governo, o ministro Paulo Guedes, na sua saga neoliberal, quer saber de capitalização. O sistema financeiro quer saber disso. Agora, o relatório desse relator na comissão especial, não eliminou a desconstitucionalização. Quer dizer, no texto que será ainda objeto de emendas na comissão e depois irá ao plenário, mantém a desconstitucionalização. O que significa isso? Que qualquer mudança previdenciária no futuro, e esse futuro é o futuro imediato, lei complementar, lei ordinária, para o que se exige um quórum muito menor e um processo mais ágil de tramitação, podem alterar parâmetros, alíquotas, tempo de contribuição. Então, esse relatório, para usar uma linguagem popular, é como se nós tivéssemos uma situação muito ruim, inclusive com um bode na sala. Ele retira o bode, mas o cenário ainda é muito ruim. E o que acontece? O governo tenta resolver um problema fiscal por meio da reforma da Previdência. Esse é um debate que nós temos que fazer ainda, porque o diagnóstico tem que ser pacificado. O déficit alegado na Previdência, ele existe de quatro anos para cá, por conta da queda da atividade econômica. Mas a sonegação tem que ser combatida, os grandes devedores têm que ser cobrados, e nós não podemos admitir a pirotequemia que o governo faz de desconsiderar a contribuição sobre o lucro líquido e a COFINS como fontes de financiamento do conjunto da seguridade. É uma operação contábil que engana a opinião pública. Perfeito. Bom, desde a nossa última série sobre a reforma da Previdência, o texto original passou por diversas alterações. Então, agora vocês vão conferir quais foram essas mudanças para a gente continuar esse assunto aqui no estúdio. Da proposta até a aprovação, o caminho da reforma da Previdência é longo. Desde que saiu das mãos do presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de fevereiro, as propostas da equipe econômica encabeçadas por Paulo Guedes já passaram por modificações. Antes da votação final, o texto original deve passar pela CCJ, que analisa se as propostas estão de acordo com a Constituição. pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, depois por votações entre todos os deputados e só então vai para o Senado e, novamente, passa por uma avaliação de constitucionalidade e, então, segue para a aprovação dos senadores. Atualmente, a discussão passa pela Comissão Especial da Câmara. A proposta foi apresentada para a Comissão com Modificações Especiais. Depois disso, é que o texto segue para a votação no plenário da Câmara. Ao todo, foram quatro dias de debates e as sessões só foram concluídas ontem. Agora, Samuel Moreira deve apresentar um relatório com novas considerações. Ele ainda não disse quais pontos pretende modificar, mas já adiantou que questões centrais como idade mínima da aposentadoria deve ser mantida. A expectativa era que o parecer fosse votado ainda nesta semana, mas a discussão sobre a reinclusão dos estados e municípios na proposta atrasou o processo. A leitura das considerações do relator foi adiada para a próxima terça-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que até lá pretende entrar em contato com parlamentares e governadores. Nós precisamos que os parlamentares próximos aos governadores compreendam a importância da inclusão dos governadores e colaborem com seus estados ajudando na aprovação da Previdência. O maior problema agora é a gente organizar quantos votos e quem serão os atores dessa solução para ajudar a votação da reforma da Previdência. Ainda vai ter muita discussão sobre isso. Já era esperado alterações nas propostas da aposentadoria para os trabalhadores rurais e também para o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Dessa forma, professor Alexandre, como que você vê, assim, surpreendem, já eram esperadas essas alterações? Eu acho que a palavra surpreender não cabe, né? Agora, por exemplo, algumas coisas me pareceram até bastante óbvias, eu diria até infantis, né? Na nossa outra série de programas, se os nossos telespectadores puderem acessar também, né? No sítio, eu até mencionei o seguinte, por exemplo, quando o Executivo apresentou a proposta de alteração do BPC, parecia óbvio que aquilo ali era de uma desumanidade, né? Era muito forte. Muito injusto, né? A ideia é que, bom, vamos lá, né? O Executivo traçou uma espécie de estratégia de atrair os pontos ruins para este lado, né? Para tentar tocar o resto da proposta. Então, vamos dizer, isso aí era carta já marcada, né? Agora, veja, o que surpreende, ao meu ver, né? Surpreende é o relator, em parte, abandonar o sistema de capitalização, não é? No outro programa, nós também falamos, né? Que a forma como é apresentado o sistema de capitalização é extremamente problemático, inclusive pelos custos que isso representa, não é? Algumas pessoas têm anunciado, assim, de uma maneira um pouco precipitada, tem que ter um pouco de cuidado. A capitalização envolve um buraco. O relator afastou isso, não é? Até o professor Edilson tem lá uma dose de ceticismo. Isso aí pode voltar, isso vai depender, né? Dos debates. Houve alteração também no relatório com relação à proposta para os professores, idades mínimas, manteve os discrimens positivos entre idade de mulheres e de homens para várias categorias e para várias situações. E também esse aí que está gerando a polêmica, que inclusive foi a intervenção que os telespectadores e as telespectadoras puderam assistir com relação aos estados e municípios. Porque, veja, mexe em outras coisas. Exemplo, na proposta original havia o encaminhamento de todos os policiais. Mas, ora, se eu tiro estados, por exemplo, policiais civis já não ingressam mais. É consequência, é efeito elástico disso, né? Então o relatório tem uma série de pontos. Agora eu quero insistir, né? É relatório, é relatório. Nós não temos ainda, né, um texto definitivo. Por isso o presidente da Câmara fala e relata aí as negociações. Perfeito. Com relação a essa questão da aprovação da reforma da Previdência, Edilson, você é totalmente contra ou você acha que deve haver, mas tem que ter ajustes? Os pilares dessa proposta de emenda constitucional, eu sou totalmente contrário, porque é uma proposta que entrega para o mercado a Previdência, é uma proposta que desconstitucionaliza o nosso sistema e é uma proposta que parte de um diagnóstico errado. Agora, nós podemos reformar a Previdência no sentido de melhorá-la, de incluir mais... Tudo que seja necessário uma reforma. De ter uma justiça social. Eu vou dar um exemplo muito claro. A opinião pública precisa estar atenta ao seguinte. Os servidores públicos são demonizados, né, junto à opinião pública. Eu preciso lembrar que desde o primeiro dia de janeiro de 2013, os servidores públicos, com pouquíssimas exceções, Forças Armadas, Judiciário, eles estão no regime geral da Previdência Social. Ora, e a partir daí eles tiveram o quê? Um regime, uma Previdência complementar, vinculada a entidades fechadas e de caráter público. O que o relatório da Comissão Especial faz? Mantenha a possibilidade de que a Previdência complementar dos funcionários públicos que ingressaram a partir de 2013, dela ser aberta, dela ser por capitalização. O tempo de contribuição também, o tempo de trabalho, esses elementos de parâmetro não foram alterados no relatório, substancialmente. Então, nós continuamos a ter, na fragilidade que um relatório tem, muita sombra sobre isso. Há um aspecto político importante a ser destacado. O chamado centrão no parlamento, ele conta com cerca de 205 parlamentares, um pouco mais, um pouco menos. Ele será decisivo nessa votação. E nós sabemos como que o governo opera. O governo opera por meio de liberação ou não de emendas parlamentares, por meio de compra, de voto. E o centrão é esse bloco enorme, gelatinoso, que não tem compromisso programático com o projeto de país, e que está à venda. Como que será isso? É um ponto a se pensar também. Olha só, a gente confere agora uma entrevista com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia sobre o posicionamento dessa entidade acerca da reforma da Previdência. Veja. Nós somos a favor da reforma da Previdência, que é a que está em torno agora, e nesse momento ela é fundamental para, após isso, aprovar as outras reformas. Então nós pedimos tanto, nós enquanto comunidade empresarial e comunidade geral, pedimos tantas reformas, votamos nas reformas. Só que quando as reformas vêm, obviamente ela tem que ser compreendida, mas temos que enfrentar e temos que fazer as reformas necessárias para que o Brasil continue crescendo e no caminho certo. Algumas delas são reformas que são dolorosas, vai tirar direito de A ou de B, mas nós temos que enfrentar e fazer com que essas reformas passem. Especialmente na reforma da Previdência, quero esclarecer que a instituição é a favor da reforma da Previdência, sabendo que em alguns momentos pode ser que alguém tenha que pagar a conta um pouco mais ou um pouco menos. Mas se não fizermos agora, todos nós pagaremos a conta no futuro, porque não terá recurso para pagar a todos daqui a pouco. Cada um de nós teremos que dar uma parcela de contribuição. E eu digo todos nós mesmos, quero até enfatizar, acho que na reforma da Previdência ninguém poderá ficar de fora, porque se alguém se sentir muito especial e ficar de fora, aí nós vamos ter que conversar com aqueles que trabalham sol a sol e que estão participando da reforma. Então acho que tem ninguém que trabalha mais do que um pedreiro, do que um servente pedreiro numa construção, ninguém se esforça mais do que um pedreiro, do que um servente pedreiro, estou citando isso para lembrar de muitos outros trabalhadores braçais e que estão na reforma. Então qualquer categoria que sentir muito especial e ficar fora da reforma em função de ser especial, temos que lembrar dos outros irmãos brasileiros que estão dando a sua contribuição. A nossa equipe também conversou com o economista da Unicamp que falou sobre a reforma da Previdência. Veja a visão do especialista. A proposta que o governo fez sobre a reforma da Previdência era uma proposta muito ruim porque ela visava destruir o sistema de proteção social que existe hoje, que distribui renda, que garante cidadania, que reduz a pobreza na velhice e substituir por um outro regime que seria um regime do cada um por si, chamado regime de capitalização que cada um faz a sua própria poupança. E obviamente que aí o trabalhador mais pobre, o trabalhador que ganha um, dois salários mínimos, vai ter muita dificuldade de se aposentar nesse novo regime porque ele não consegue poupar ao longo da vida para isso. Então a gente ia substituir um sistema de solidariedade social por um sistema do cada um por si. E isso num país desigual como o Brasil seria catastrófico. Para não falar no custo de transição entre os regimes que seria proibitivo para o Estado. Então era uma péssima proposta, certo? Que foi substituída a partir do relatório do relator Samuel por uma proposta que é melhor do que a do governo, mas que ainda, na minha opinião, tem graves problemas. Por quê? Porque o foco da reforma é um foco equivocado. É um foco unicamente pensando na área fiscal. Pensando em quanto eu vou economizar. Sem levar muito em consideração quais vão ser os impactos sociais e distributivos das mudanças. Então eu acho que nós devemos fazer mudanças na Previdência. Elas já vêm sendo feitas ao longo do nosso passado recente. O Fernando Henrique fez mudanças. O Lula fez mudanças. A Dilma fez mudanças. E todas elas caminhando na direção de combater privilégios. E é isso que a gente deveria aprofundar. Como aprofundar isso? Porque a gente deveria, por exemplo, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição que beneficia apenas, basicamente, servidores públicos ou servidores da iniciativa privada com salário maior. Isso eu concordo. Não acho que tenha nenhum problema. O problema é quando você está com foco unicamente fiscal, 80% da previsão de economia da reforma se dá em cima de pessoas que ganham até R$ 1.300. Então, você acaba afetando os trabalhadores e os pobres. Com certeza, a reforma da Previdência é um tema extremamente polêmico. Vimos aí, dividimos, né? Um tema que divide opiniões. A gente viu agora o posicionamento do Paulo Romes, que é presidente da CIUB, primeiro. E logo depois, o Guilherme Mello, que é economista da Unicamp. E aí, nesse sentido, eu gostaria que vocês comentassem aqui também. Muitos brasileiros concordam que é preciso haver uma reforma, mas não esta reforma que está aí proposta por esse governo. Como, então, a gente conseguir chegar a uma reforma que seja viável, professor Alexandre? Bom, eu acredito muito nos debates que a sociedade pode proporcionar, na atuação que a sociedade pode ter nesses debates que estão ocorrendo neste momento no parlamento. Veja, de uma maneira ou de outra, se nós analisarmos criticamente, houve encaminhamento de uma proposta do Executivo. Ela sofreu todas essas alterações que nós já vimos aí. Há outras propostas de emendas substitutivas que estão na mesa nesse momento, com várias alterações, inclusive propostas de partidos de oposição. Há destaques, há uma série de outros expedientes de discussão dessa proposta que está aí. Várias coisas ainda deverão ser ajustadas. Nos nossos primeiros blocos, aqui nós fizemos uma espécie de lista geral do que mudou da proposta original para a proposta do relator. Veja, ainda há uma série de outras coisas a serem discutidas, como, por exemplo, os próprios percentuais de contribuição, as alíquotas que incidirão ou não incidirão. Na verdade, se nós encaminharemos, e de que maneira nós encaminharemos um sistema previdenciário que realmente seja absolutamente igualitário no tratamento, para evitar essas disparidades que existem entre algumas categorias, e de que maneira existe uma substância real para diferenciar essas categorias, o que gera algumas coisas absurdas dentro do sistema previdenciário, como o próprio economista entrevistado mencionou. Agora, uma coisa que já foi debatida no outro programa aqui, Patrícia, eu acho que é importante, até o professor Edilson falou isso, é um pouco de ilusão imaginar que no dia seguinte a promulgação da proposta, que a proposta vai deixar de ser e se tornar emenda, quer dizer, nós estávamos agora na antessala no pior lugar do mundo e no outro dia frequentaremos o paraíso. Isso aí é uma bobagem, sem tamanho. E de que não haverá corte de direitos, sabemos que é uma reforma que vem para tirar direitos, não é uma reforma que todo mundo vai aplaudir e falar está todo mundo feliz, não é aí, não é essa a questão. Esse falso consenso de que tem que reformar a Previdência e de que a reforma tem que ser de retirada de direitos, isso é muito questionável. Nós tivemos aqui nas entrevistas três dados importantes. O governo alardeia de que a proposta dele foi para combater privilégios, mas quase 80%, na versão do governo, era um pouco menos, eram 65%, agora quase 80% do que se pretende economizar em 10 anos, é retirado do regime geral da Previdência Social, onde não há privilégios. Então, o telespectador precisa prestar atenção nisso. A maior parte da economia que se pretende fazer atinge aqueles que já ganham no máximo o teto da Previdência e na verdade fica um terço do teto ou até abaixo disso. Fala-se muito no déficit da Previdência. Ora, a nossa Previdência hoje, ela é financiada com o que vem dos trabalhadores, o que vem das empresas e o que vem de pelo menos duas contribuições previstas no artigo de 195% da Constituição, mas os jogos de loteria tem déficit. Eu já afirmei aqui que tem porque a economia conhece uma recessão. Agora, um sistema de capitalização, como é que é isso? Quer dizer, se tem déficit com três fontes de contribuição, a capitalização é só o indivíduo que contribui não vai ter déficit? Mas isso já foi retirado. Foi retirado, mas não há garantia de que não volte. E eu quero chamar atenção para um outro detalhe. Essa economia que se diz de um trilhão, cento e poucos bilhões de reais, o telespectador precisa ser informado de que não é uma economia para investir em saúde, educação, infraestrutura. Não é. É uma economia para remunerar o sistema financeiro na transição do atual regime para o futuro, seja ele qual for um misto ou só capitalização. Então há muita propaganda enganosa, há muita falácia, mentira. Os grandes veículos de comunicação social não abrem de maneira equitativa espaço para posições que de fato estabeleçam o contraponto. Eu acho importante que o Alexandre chamou atenção acompanhar os debates no parlamento, mas os debates no parlamento ocorrem em que horário do dia? o conjunto da população fica à mercê dos telejornais e nem todos têm idoneidade deste. Perfeito. Bom, gostaria de reforçar então aqui que já fizemos uma série de reportagens reportagem não, perdão, de jornais da UFO, o JU já fez uma série sobre esse tema reforma da Previdência que está disponível inclusive na nossa página oficial no YouTube para você ver, reassistir, TV Universitária de Uberlândia, se você colocar jornal da UFO facilmente você vai encontrar essa série disponível para que vocês possam ter acesso aos conteúdos também que já foram trazidos aqui. e é um tema que é recorrente, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto em outras oportunidades, é um tema que não se esgota hoje, é um tema muito rico que merece sim atenção, merece ouvir, posicionamentos às vezes divergentes ou convergentes em alguns momentos, então agradeço muito a participação aqui sua, viu, professora Dilson, também Alexandre, tudo que é falado aqui não é posicionamento da TV Universitária, nós abrimos espaço sim para os nossos entrevistados dar opinião de uma forma muito tranquila e com jornalismo com muita seriedade. ainda tem matéria no Jornal da Ufo sobre esse assunto a gente não volta a falar, a gente não fala mais, mas você fica agora com a previsão do tempo para esta sexta-feira, veja. A sexta-feira promete ser ensolarada em Uberlândia, mínima de 18 graus e máxima de 28, predomínio de sol em Ituiutaba, os termômetros marcam entre 14 e 31 graus, temperaturas mais baixas em Monte Carmelo, com mínima de 16 e máxima de 27 graus, o dia permanece ensolarado, Patos de Minas com previsão de céu aberto, a mínima fica 18 graus e a máxima 28, sol durante todo o dia em Araguari, temperatura mínima 17 graus e 26 de máxima. Hoje é dia de conferir as oportunidades do quadro Editaiz Ufo. Você sonha em ser aprovado em concurso público? Então confira essas oportunidades. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou o edital de concurso público para a contratação de professor visitante para o Instituto de Física. As inscrições vão até o dia 31 de julho. Para mais informações, é só acessar o site ingresso.ufo.br. E a Universidade Federal de Minas Gerais abriu o edital para professor adjunto na área de cálculos, geometria e álgebra linear. O salário pode chegar até R$ 9.600. As inscrições vão até o dia 3 de julho. Mais informações você encontra no site que aparece aí na tela. A UFMG também anunciou o concurso público aberto para a contratação de professor adjunto na área de arte e tecnologia. O candidato vai atuar no Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes da Universidade. A remuneração também pode chegar a R$ 9.600. Quem tem interesse pode se inscrever até o dia 30 de junho. Essas foram as dicas de hoje. Bons estudos e até mais! Está aberta a amostra do curso de design da UFU na sala de galerias do mercado municipal. O local conta com várias criações que vale a pena conferir. Veja que bacana! Os objetos chamam a atenção. Por aqui tem de tudo que possa compor uma decoração só que dos mais modernos e diferentes estilos. Essa é a quarta edição da amostra do curso de design da UFU que foi desenvolvido por cerca de 40 alunos da instituição. Essa é a quarta amostra que a gente chama de design-projeta que é mostrar toda a versatilidade do design com relação às possibilidades de projetos. Então, tipologias de projetos que são diferentes. Pode ser o mobiliário, pode ser uma joia, pode ser o interior, pode ser a própria criação de um compósito, uma nova composição de material. e aí o objetivo é a gente poder mostrar isso, o trabalho que é feito dentro da universidade com alunos de anos diferentes para a comunidade de uma maneira ampliada. Quem passar aqui pela Galeria de Arte do Mercado Municipal vai encontrar várias peças do curso de design da Universidade Federal de Uberlândia. Lembrando que essa amostra vai ficar aberta até o dia 19 de julho de meio-dia até as 6 horas da tarde. Criar, estimular e reinventar. A professora revela que os alunos também foram indicados a uma premiação nacional que é referência para a área. Então a gente tem tentado estimular isso justamente percebendo o potencial que os alunos podem ter nesses espaços de premiação e que são tão importantes. A Amanda é uma das indicadas, a única representante de Minas Gerais. Ela criou uma mesa digamos que diferente e bastante útil. Ela conta como teve a ideia. e como eu precisava desenhar então minhas coisas ficavam esparramadas eu tinha muitos materiais e eu precisava guardar sei lá para ir dormir. Aí eu pensei ah, se eu fizesse alguma coisa que escondesse que eu pudesse deixar isso do jeito que está e amanhã eu retomo exatamente de onde eu parei. Foi aí que eu pensei tipo ah, uma mesa que esconde a bagunça. Aí eu pesquisei sobre aquelas camas que viram armários que viram outra mesa. Estar entre os quase mil alunos indicados foi satisfatório e com certeza deu mais gás para as novas criações da Amanda. Só de estar lá e ter meu nome assim junto com os 20 finalistas é uma grande coisa. Estar entre os finalistas quase mil alunos é realmente um resultado excelente. O Jornal da Uvo fica por aqui agradeço mais uma vez a participação do professor Edson Gracioli boa noite professor, obrigada e também do professor Alexandre Valmert muito obrigada. Honrado de estar aqui. Bom, eu agradeço a sua audiência tenha também uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau. Tchau.